Vem pra mim e fala assim, mas já é bom pegar e morar no interior Mas o que que acontece? O viviente vem pro interior, fica só dentro da casa Só dormindo e enchendo o fiote dentro da casa lá Bem tranquilo E de a gente que sai lá se lascar O viviente que vem passear aqui só fica enchendo o fiote e aí dentro da casa Não vai lá carpir uma horta, não vai roçar um potreiro Por isso que é o chabão né Vai pegar no cabo da foice, no cabo da enxada Vai ir lá ajudar pra fazer calor do vidro Mas daí assim, todo mundo vai gostar do interior também